Salve galera, meu nome é Onan Ruday, eu falo aqui de Salvador, eu sou ativista antirracista, LGBTQIAP+, e essa é uma edição especial do nosso programa semanal Impitmando. Isso porque os últimos dois dias foram assim recheados de um monte de informação e de acontecimentos que sem dúvida são pautas para esse programa aqui. Mas dada a circunstância e a gravidade dos fatos, a gente achou por bem fazer essa edição especial aqui, gravar para vocês e esperar inclusive o desfecho de algumas coisas que estavam acontecendo nos últimos dias para que a gente pudesse trazer as informações de forma mais completa. O fato é que de fato o Bolsonaro tentou não só uma vez como duas vezes dar um golpe de Estado no Brasil e assumir a condução do país fora do regime democrático. Isso é muito grave e a gente vai entender isso melhor para além das inúmeras denúncias que tem, queixa a crime, processo na justiça, investigação, pedido de impeachment, desrespeito à pandemia, enfim. Então tem aí uma infinitude de crimes cometidos por esse governo. Mas esses dois dias a gente assistiu aí, primeiro, a demissão do ministro da Defesa, se recusando inclusive a trazer ou fazer uma força para que o Exército tenha um alinhamento mais próximo do governo. Isso é fruto inclusive desse debate de politização dos quartéis que Bolsonaro tem promovido no Brasil, que tem incomodado boa parte dos comandantes lá do Exército Brasileiro. No dia seguinte, nós tivemos aí a demissão do chefe da Marinha, da Aeronáutica e do Exército. O que a gente está vendo aí na realidade é o isolamento de Bolsonaro por parte do setor importantíssimo do Exército, mas logo em seguida ter sido derrotado porque os militares não toparam fazer essa movimentação golpista, logo em seguida ele tentou emplacar dentro do Congresso Nacional um projeto de lei que criava mais um dispositivo de segurança, esse dispositivo de segurança é o estado de mobilização que colocaria na mão dele a condução direta, sem passar pelos governadores, da polícia militar do Brasil inteiro, entre outras coisas. Ou seja, ele está tentando por vários caminhos fazer um processo de politização dos quartéis e trazer parte dos policiais que declaram apoio a ele pelas pautas que ele tem em torno ali do militarismo para tentar tocar um estado de exceção no Brasil, por fora das instituições democráticas, por fora do povo e da decisão popular que é soberana aqui no nosso país. E a gente não pode assistir a isso de forma omissa. Hoje, no dia que eu estou gravando com vocês, o Brasil bate mais um recorde de mortes na pandemia. Quer dizer, são quase 4 mil pessoas. O segundo colocado que a Itália está ali com pouco mais de 500 pessoas que morreram no dia de hoje. E a gente tem visto, na realidade, uma movimentação do governo de intensificar a pandemia, sobretudo para evitar a mobilização social, a mobilização popular. Então, não tem outro caminho para a gente, para as pessoas que não querem assistir o Brasil, ter um retrocesso democrático, viver estado de exceção, esse tipo de coisa. O único caminho que a gente tem agora é de usar as redes como mecanismo de mobilização e de diálogo com todo mundo. Primeiro para a gente alertar toda a sociedade do que está acontecendo, deixar todo mundo ciente das movimentações que têm acontecido, porque a imprensa tenta dar um ar de normalidade, ou pelo menos assim, de estranheza, somente quando não é isso, é uma tentativa direta de golpe. O Centrão também está tratando como se fosse uma coisa normal, uma cortina de fumaça, porque tem o interesse ali de tentar manusear e conduzir o governo Bolsonaro. A gente sabe que é uma tentativa frustrada, mas eles estão nessa aí. E quando as pessoas se derem conta do que está sendo montado, pode ser muito tarde. Então a gente precisa, primeiro, alertar geral do que está acontecendo. segundo, criar um ambiente coletivo, massivo, de rejeição a uma tentativa de mudança do regime político do país, uma aventura como essa que a gente está vendo aí sendo conduzida por Bolsonaro. Não tem outro caminho, é pelas redes, é marcando os deputados, é marcando os senadores, é indo nos perfis, é chamando geral, é fazendo essa mobilização aqui. Eu sei que parece que é uma coisa que não tem efeito, mas quando a gente olha o volume do todo, e aí o todo tem que ser milhões de pessoas, obviamente, né? A gente precisa ter milhões de brasileiros nas redes, mobilizados ali, dizendo o que são contra e como são contra e por que são contra a essas aventuras que o Bolsonaro tem tentado trazer para o Brasil. Porque aí, olhando esse volume, a gente vai ver que as instituições, o Poder Judiciário, o próprio Parlamento e até mesmo os políticos que estão aí no entorno desse processo político vão ver que a sociedade brasileira tem uma profunda rejeição a qualquer tipo de retrocesso na nossa democracia. Então, essa é uma edição especial, por ser uma edição especial, ela é mais curtinha, mas ela trouxe alguns pontos muito importantes que diz respeito a um próprio isolamento do governo, a um derretimento, porque ele não conseguiu emplacar por nenhum caminho ainda essas movimentações golpistas, mas ele está tentando e a população não pode ficar assistindo essas movimentações que querem decidir o futuro do Brasil numa salinha, né? Beijo! E se você gostou, curte, compartilha e fica atento, atenta aí, qualquer hora a gente volta para trazer mais um informativo aqui no nosso canal, no nosso programa Impitmando. Beijo!